Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Deadboard Games. Continuamos então nesta série de vídeos onde a cada dia que passa eu trago-vos então uma recomendação de um jogo de tabuleiro. E a recomendação que eu vos trago hoje é esta salada de pontos trazida para Portugal pela Devir. E ela é um jogo de cartas muito simples onde vocês vão então andar a recolher os vossos próprios vegetais para fazer então a vossa salada de pontos. Porque durante o jogo vocês também vão recolher cartas de pontuação que indicarão a forma como vocês vão elaborar a vossa pontuação final. Então o vosso objetivo é ser o jogador no fim da partida com mais pontos de vitória. E o jogo termina assim que todas as cartas em jogo sejam distribuídas. Então nada melhor do que passar já aqui para a mesa. Como vocês veem já tem o jogo completamente preparado. Vocês no início fazem então 3 pilhas com aproximadamente o mesmo número de cartas e depois abrem aqui 6 cartas aqui na mesa. Depois no vosso turno o que é que vocês podem fazer? Podem fazer uma de duas ações possíveis. Ou vêm aqui e retiram duas cartas de vegetal à vossa escolha ou então retiram uma das três cartas de pontuação disponíveis. Vamos então exemplificar. Vamos supor que eu queria retirar por exemplo esta carta de repolho e esta carta de alface. Depois deves repor então os sítios em branco com novas cartas vindas da coluna onde foi retirado então o vegetal. A outra ação que vocês podem fazer no vosso turno é em vez de retirarem cartas de pontos vocês retiram cartas de pontuação. Vamos supor que era outra vez o meu turno e que eu queria retirar esta carta de pontuação. Como vocês veem a carta indica como é que vocês obtêm pontos a partir dela. Neste caso por cada alface, por cada conjunto de alface e cebola eu recebo 5 pontos. Ou seja, se o jogo terminasse agora eu não iria obter pontos nenhumos. Mas se no próximo turno eu fizesse por exemplo esta jogada aqui eu iria obter já 5 pontos. Ok? E o jogo é então muito, muito, muito simples. Ou vocês retiram cartas vegetais ou então vêm aqui e retiram uma carta de pontuação. As formas que vocês têm de pontuar são imensas. As combinações também são imensas. E por isso isto é um jogo que nunca vai ser igual independente da partida que vocês estejam a jogar. Adicionalmente e uma vez por turno vocês podem fazer uma ação opcional que é vocês podem virar uma das vossas cartas de pontuação para o lado de vegetal. Como vocês veem aqui cada carta tem indicado nos cantos como o vegetal que está no seu reverso. Por exemplo neste caso aqui será o repolho. E vocês se quiserem podem virar uma carta para este lado. Com uma chamada de atenção é que depois de virar para o lado do vegetal vocês nunca mais podem virar outra vez para o lado de pontuação. Eu posso simular então mais uns turnos. Vamos supor que agora outro jogador retirava estas duas cartas. Vamos repor. Agora será a vez do outro jogador. Ele retira então este tomate e este repolho. Vamos repor novamente aqui as cartas. Agora vamos supor que era a minha vez outra vez. Eu estou aqui no olho nas alfaces e nas cebolas. Não tenho. Vou retirar aqui por exemplo mais este pimentão. Vamos então retirar mais uma carta. Agora é a vez deste jogador. Ele decide fazer o quê? Vai retirar por exemplo esta cenoura e este pimentão. Retira mais outra carta. E agora é a vez deste jogador aqui. E o que é que ele vai fazer? Ele vai retirar esta carta de pontuação em que diz que por cada repolho ele recebe dois pontos. Por cada alface um ponto e por cada carta de cenoura menos dois pontos. E basicamente vocês jogam desta maneira até que as cartas tenham sido todas distribuídas. Depois nessa altura vocês contabilizam os pontos e o jogador que tiver mais pontos será então ver-se todo o jogo. Vocês podem jogar só uma partida. Podem jogar várias dependendo daquilo que tenham em mente. E basicamente esta é a minha recomendação. É um jogo muito simples. Também o preço dele é bastante acessível. Vocês veem que os materiais são de excelente qualidade. Tem aqui uma caixinha em metal para vocês transportarem o jogo. O que vocês viram também é muito simples de explicar e de vocês jogarem. Fica então esta minha recomendação para hoje. Esta salada de pontuação e então pode vir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o gosto. Subscrevam o canal para mais conteúdo sobre jogos de tabuleiro. Até um próximo vídeo e joguem muito. Tchau. Tchau. Tchau.